Um cenário alternativo que apresenta uma afirmação semelhante à seguinte. Se eu estivesse atento, então teria solucionado o crime. Vou até voltar aqui e vou aparecer. Você deve estar pensando assim, caramba, Renato, não tem o então escrito ali. Então, já anota isso aí, né? Toda vez que aparecer o C na frente, o então está lá atrás, mesmo que ele não tenha escrito. Tudo bem? O C apareceu na frente, o então está lá atrás. Mesmo se ele estivesse... Ah, mas ele não escreveu, não tem problema. Está lá. Está bom? E quando ele fala... Deixa eu tirar aqui, deixar só a tela de novo. E quando ele fala assim para a gente, ó. Assinal é a alternativa que apresenta uma afirmação semelhante à seguinte. Ele quer uma afirmação semelhante. Ele quer uma afirmação que é igual à seguinte. É isso que ele está querendo. Tá? Então, a afirmação que é igual à seguinte, pessoal, é isso aqui, ó. Se liga na parada. Toda vez que ele falar que é a... Exatamente, Alex, essa é a equivalência. Toda vez que ele falar que é a semelhante, ele está falando que é a equivalência. Tá? E a equivalência, no método MPP, nós ensinamos duas. Equivalência 1 e equivalência 2. Eu vou te mostrar as duas aqui e vou aplicar a que tem que aplicar na questão. Eu vou colocar o link de um vídeo que eu fiz falando sobre as equivalências aqui no YouTube. Depois você vai e assiste para você aprender. Mas assim, você tem que assistir e colocar em prática. Só assistir não vai adiantar nada. Você tem que assistir e colocar em prática. Quero que você assista, coloque em prática o mais rápido possível e comece a resolver as questões. Tu vai ver a sua evolução. Tá? Então, vamos lá. A equivalência 1, no método MPP, nós falamos que é o nega tudo e inverte. Tá bom? Nega tudo e inverte. E a equivalência 2 é o Neymar. Renato, a equivalência 1 é aquela contrapositiva? É. O que é o Neymar? Nega ou mantém. Tudo bem? Nega ou mantém. C, nega da frente, muda pelo ou. Nega da frente, mantém a de trás. Só que olha só. A equivalência 1 é o C, então. Não precisa trocar. Então, a equivalência 1, eu vou escrever aqui. Se eu estivesse, né? Se eu estivesse, vou dar uma abreviada, tá? Vai ser. Então, teria solucionado. Vou botar teria solucionado, tá? Solucionado. Dá uma abreviada. Tudo bem? O que é o nega tudo e inverte? Cara, você vai repetir o C, então. Ele vai continuar aqui. Você pode escrever ou não. Eu vou escrever aqui. E você vai negar tudo e inverter. O que é o nega tudo e inverter? Você vai negar as frases e vai trocar a ordem delas. Vai inverter. É a teria solucionado, né? Então, se eu não solucionei, né? Solucionei. Teria solucionado. Não teria solucionado. Eu não solucionei. Então, eu estivesse atento. Então, não estava. Eu não estava. Aí, você vai adequando, né? Atento, né? Eu não estava atento. Então, como é que fica a negação? A equivalência é um. Se eu não tivesse, se eu não solucionei o crime, então, eu não estava atento. Qual é a letra que tem isso? É a letra E. Se eu não solucionei o crime, então, eu não estava atento. Pronto. É a letra E. A minha resposta. Acabou. Essa é a resposta. Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então, faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico ou matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso. Beleza? Tamo junto e para cima deles até as aulas do curso da PCSP para você. Gámbalita. Até lá.